Fala, galera! Meu nome é Gabriel Lourenço e do Grupo Dicas, a maior rede de blogs de viagem do Brasil. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês como é viver aqui nos Estados Unidos. O primeiro vídeo da nossa série Vivendo na Gringa. São vários vídeos bacanas aí que a gente vai fazer contando a nossa experiência aqui no exterior. E esse vídeo vai falar de tudo. Vai ser um panorama geral da nossa experiência. Eu vou contar como que foi a nossa adaptação, as dificuldades, o idioma, a educação, a escola das meninas, compra de casa, aluguel, compra de carro, como funciona todo o sistema aqui, alimentação, refeições, segurança, enfim. Tudo que você precisa saber pra começar a entender aí como é que é a vida nos Estados Unidos, a gente no caso aqui em Orlando. Então fica ligado que vão ser dicas bem rápidas, úteis e sem enrolação. Então dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal que ajuda a gente de verdade mesmo e bora lá! Bom, o nosso canal sempre foi focado aí nos vídeos de viagem. São mais de 400 vídeos de viagem que sempre foi o nosso foco e o nosso negócio, nossa empresa é de turismo. Mas muita gente, muita gente mesmo, tá durante esses últimos meses pedindo pra gente fazer um vídeo relatando a experiência de como é morar aqui. A gente chegou aqui em dezembro do ano passado, a gente tá agora em junho. Então a gente já tem seis meses de vivência. Pra quem não sabe, a gente veio aqui por causa de uma oportunidade de emprego. A gente tem vários blogs de viagem, conteúdos. Mas o nosso maior, o carro-chefe, é Orlando e a gente tem vários parceiros aqui. Então apareceu uma parceria muito bom, um negócio muito bom, graças a Deus. E a gente acabou decidindo vir, a gente acabou aceitando essa proposta. E aí a gente acabou realizando esse sonho. Mas a primeira coisa, gente, que eu já adianto, tudo isso precisa de planejamento. Não assistam o vídeo, se empolguem ou vejam outros conteúdos na internet e falem Nossa, preciso ir pra lá, preciso ir pros Estados Unidos, vou vender tudo e vou me mandar. Não, é um processo muito demorado, porque você tem que se planejar, você tem que entender como você vai vir. Você precisa da assessoria de alguém especializado, um escritório de advocacia, de imigração, uma empresa que vai te auxiliar com o melhor visto, como você pode vir de uma forma legal, não vai fazer besteira e vir como algumas pessoas arriscam que, gente, não vale a pena. É um processo demorado, a gente há anos e anos, já faz uns 7, 8 anos que o nosso sonho é vir morar aqui em Orlando, nos Estados Unidos, mas nos últimos 2, 3 anos a gente começou a pôr em ação esses planos. Então foram uns 2 anos de planejamento mesmo, de começar a ver tudo, organizar. Então essa é a palavra, a ciência e planejamento. Então vai com calma, começa a pesquisar se essa é a sua vontade, mas não faz as coisas muito rápidas e muito de forma errada, porque você pode se complicar. Então vai com calma que no fim tudo dá certo. E esse é o primeiro vídeo, a gente vai falar de uma forma geral de tudo que a gente já percebeu, de como é viver e morar aqui nos Estados Unidos. É bem legal que é um vídeo bem uma introdução ao assunto. A gente vai falar de tudo aqui, de todos os itens, quanto custa, custo de vida, como foi a adaptação, tudo, tudo de uma forma bem bacana. E a gente vai fazer uma série, vão ter vários vídeos agora. O próximo é muito legal que vai ser o custo de vida nos Estados Unidos, que aí vai dar para saber quanto custa cada coisa, quanto você precisa para morar aqui. E a gente vai fazendo vários outros vídeos. É uma nova série que a gente vai chamar aqui no nosso canal, que chama Vivendo na Gringa. Então sempre que você quiser ver um vídeo sobre essa experiência nossa de morar aqui, você ou clica na playlist, que a gente vai deixar aqui do lado uma playlist só com esses vídeos, ou você joga no YouTube as siglas, VNG, de Vivendo na Gringa, e Gabriel Lorenzi. E vai aparecer todos os vídeos já com esse assunto. A ideia é esse vídeo ser geral e os outros serem cada um sobre um assunto. Um só de compra de carro, outro só de compra de casa, outro só de educação, como a adaptação na escola, outro de compras, alimentação, de várias coisas bacanas. Então, se vocês gostarem desse conteúdo, comenta aqui embaixo, curte o vídeo, que é legal para a gente ter uma noção. Se a gente investe mais nesse tipo de vídeo, até vlog dá para fazer. Dá um trabalhinho, mas eu posso ir nos lugares, mostrar como são os lugares aqui. Mas eu queria saber se vocês realmente gostam desse conteúdo. Se não, a gente continua só fazendo os de turismo também, não tem problema nenhum. Então, é muito legal esse feedback. Comenta aí, dá a sua opinião, que ajuda demais a gente. Bom, então, começando. Eu estou aqui no estúdio. Essa é a nossa casa aqui em Orlando. A gente acabou montando o estúdio aqui. Está muito mais fácil de gravar. Ficou muito mais fácil esse processo das gravações. E eu vou mostrar tudo daqui do estúdio, mas pode ficar tranquilo, que aqui do lado a gente vai botar muitos vídeos, que nem vocês já estão vendo, e fotos ilustrando o dia a dia e cada situação. Porque no Instagram a gente posta muito. A gente posta todo o nosso dia a dia. Então, tem muito conteúdo. Eu peguei tudo do Instagram e a gente vai colocar aqui do lado para você ter essa noção. Se você quiser acompanhar de perto, segue a gente lá, que a gente está postando tudo o tempo todo de como é a vida aqui. E muito mais conteúdo bacana, engraçado, com a Clarinha, com a Laurinha, que são nossas filhas, que são baratas. Então, dá uma olhada lá, que tem muita coisa legal. No Pai Lorenzi e no Lívia de Lorenzi também. Então, começando a história, rapidinho, só para resumir. A gente chegou em dezembro do ano passado. A gente veio no meio da pandemia. A gente ficou 15 dias no México. Viemos com os nossos dois cachorros. A gente tem dois chihuahuas. Vocês estão vendo aí na foto a loucura que foi no aeroporto, no avião. A gente veio com a Clarinha, que é a nossa filha, que tem quase 4 anos. E a Lívia veio grávida ali. Ela estava grávida. Agora já existe a Laurinha, que é essa coisa linda que vocês estão vendo aqui no vídeo. Então, a gente veio com a família toda. Foi uma aventura. A gente meio que arriscou, entre aspas, com consciência, com planejamento. Mas a gente... Foi uma decisão difícil. A gente acabou tomando, porque a gente achou que era o melhor para a nossa família. E, sendo muito sincero, gente, a experiência está sendo sensacional. Tirando o problema da saudade dos familiares, da distância, que é muito difícil. Alguns problemas que tiveram foi difícil mesmo. Mas a parte de adaptação, de morar do lugar, a gente está realmente encantado com os Estados Unidos. Surpreendeu as expectativas. E eu juro que eu fico sempre tentando pegar coisas negativas, para não parecer essas pessoas que só falam bem, sabe? Ah, aqui é tudo mil maravilhas. Aqui é ótimo. Mas é muito difícil. Eu não consigo achar. E eu acho que, quando a gente faz um vídeo desse tipo, envolve muito sonho. Envolve uma... Você tem que ter uma seriedade, uma sinceridade. Então, eu vou dar aqui minhas opiniões 100% sinceras e transparentes, tá? Não levando em conta a opinião das pessoas, julgamento. Eu vou realmente falar o que eu senti nesses seis meses morando aqui, em relação à minha vida inteira, que eu morei no Brasil. Eu nasci e cresci em São Paulo durante 33 anos. Então, eu vou fazer essa opinião muito sincera, para tentar ajudar ao máximo aí as pessoas que têm esse sonho ou essa curiosidade. A primeira coisa é adaptação. Todo mundo pergunta, como é que foi para se adaptar aí, para falar inglês nos lugares? É muito difícil? Aqui em Orlando, foi muito fácil, mas muito fácil mesmo. E o motivo é, tem milhares de brasileiros. É um lugar que tem muito mesmo. Quando a gente fala, as pessoas falavam isso para a gente, a gente não tinha muito essa noção. Mas tem brasileiro em tudo quanto é canto. Aqui no condomínio de casas que a gente está, devem ter umas 400 casas. A gente tem um grupo de WhatsApp que tem 200 brasileiros que fazem parte do condomínio. É um grupo de brasileiros do condomínio. Então, é uma quantidade absurda. Isso facilitou muito, porque os brasileiros recebem os brasileiros de uma forma mais amigável. Tudo que a gente precisava, restaurante, comida, jardineiro, piscineiro, manutenção, coisa elétrica, tudo, tudo, tudo de serviço, tem já brasileiros que fazem. Então, isso facilitou muito a nossa vida. Mas isso falando aqui em Orlando, tá gente? Nos outros lugares dos Estados Unidos, é bem diferente. Então, isso é a primeira coisa que você tem que levar em consideração. Qual cidade você vai viver? Tem muito brasileiro indo para Boston, que fica em Massachusetts, Newark, que é pertinho ali de New York. Então, tem lugares que já tem uma comunidade brasileira muito grande. Isso facilita muita adaptação, muito mesmo. Se você for para outros lugares que tem a qualidade de vida muito boa, mas tem pouco brasileiro, você vai sofrer um pouquinho mais com essa adaptação, porque o americano é realmente um pouquinho diferente. Não são nada do lado ruim, tá? Mas é que eles são um pouco mais secos, não tem esse calor nosso, essa emoção, essa coisa que o brasileiro tem. Então, a adaptação é mais difícil. Mas aqui em Orlando, Miami, pelo que a gente ouve, Boston, até a Califórnia, é muito tranquilo. Foi muito fácil de se adaptar mesmo. Em relação aos gringos, muita gente pergunta, eles tratam mal os estrangeiros, os imigrantes? Aqui não. A gente é super bem recebido com todo mundo, todo americano que a gente fala, trata a gente super bem, com respeito, brinca com as meninas. Então, a gente não teve nenhum problema. Mas falam que é, porque na Flórida eles estão acostumados, é um lugar de imigrante. As pessoas vêm muito para cá. Se você pegar outros lugares dos Estados Unidos que não tem tanto imigrante, talvez a relação seja um pouquinho diferente. Mas aqui foi super tranquilo. E o clima é um fator muito importante que você tem que levar em consideração aí, se você planeja um dia vir para os Estados Unidos. Porque é um país que o clima varia muito, é diferente do Brasil. O Brasil também varia porque é grande, mas aqui a diferença é maior. Tem os Estados lá de cima do Norte que chega a nevar, é frio quase o ano inteiro. E tem brasileiro que se adapta, porque lá o salário é um pouquinho maior, eles pagam um pouco melhor. Mas tem muita gente que vai por causa disso, por causa das oportunidades de trabalho. Mas sofre com o clima. Aqui para o Sul, Flórida, Califórnia, Texas, é muito mais parecido com o Brasil. É calor o ano inteiro. É muito quente. A gente está até tendo um pouco de dificuldade para se adaptar com tanto calor. É muito mais quente que São Paulo, pelo menos aqui em Orlando e Miami. Então é uma coisa que você tem que ver. Variar muito de estado para estado. Mas aqui na Flórida, em Orlando, falando particularmente daqui, está sendo praticamente igual ao Brasil. Como se fosse um Rio de Janeiro. Então a gente não está tendo muito problema não. Agora o primeiro item que eu queria começar a falar para vocês aqui, comparando um pouco com o Brasil. O que chamou muito a atenção positivamente, que foi o item que foi o fator principal para eu ter essa motivação de trazer minha família para cá. Que é a segurança. A gente que está acostumado com o Brasil, eu cresci a vida inteira em São Paulo. Esse foi o principal contraste. A segurança aqui, gente, é um negócio absurdo. Você até estranha no começo. A nossa casa aqui, todas as casas, não existe portão, não existe muro. A porta que você abre, você está na rua. É rua já direto. Isso causa uma certa estranheza, né? Quando a gente chegou, eu ficava meio desconfiado. A janela aqui do lado da porta, ela tem uma cortina transparente. Eu venho à noite ver água na cozinha, alguma coisa. Eu olho, passa carro, passa tudo. No começo eu ficava até aquele alerta, sabe? Que a gente está acostumado de ver o que está acontecendo, o que é dentro de casa. Aí depois você começa a se acostumar. Mas a segurança aqui é sensacional. Tem muita polícia. Você vê carro de polícia em todos os lugares. A polícia é super bem preparada, super bem paga. Isso é bacana. Eles têm um baita patriotismo mesmo com os policiais. Eles são muito respeitosos. As pessoas têm esse respeito policial. O policial tem um carinho pela sua carreira porque é muito bem reconhecido. Eles têm um reconhecimento muito forte com a polícia aqui. Então, você vê que toda escola tem um carro de polícia, uma viatura que fica rondando durante o dia inteiro. Então, passa uma segurança muito grande. Uma coisa que a gente está sentindo a diferença é poder andar na rua à noite. A gente não tinha essa tranquilidade de andar com o carrinho de bebê, com as crianças, com bolsa, com carteira arrumada, às vezes, para ir em um restaurante, na rua. Lá em São Paulo, pelo menos, sendo muito sincero, a gente não rolava. A gente tinha aqui sempre preocupado, rápido, se é perto ou vai de carro. Aqui não. Aqui você consegue andar, você consegue curtir um pouco mais essa vida ao ar livre, com mais segurança. E os pertences, é uma coisa que chama atenção. Vou até deixar aqui para vocês verem. Eu até fiz os stories lá no Instagram. Na academia, por exemplo, o armário é tudo aberto e você deixa tudo lá. As pessoas deixam celular, chave de carro, carteira, tudo à mostra, tudo aberto. E lá no Brasil, não. Eu estava acostumado com o Nabil Ritmo, que é uma academia boa. Tinha armário, o locker, tinha que levar o cadeado e mesmo com o cadeado, teve os casos de roubo. Então, é uma diferença grande que você começa a acostumar. Uma diferença boa, né? Mas no começo, a gente vem meio com o pé atrás, mas depois você começa a entender que é lógico que tem as coisas. Tem assalto, tem problema, assim como todo lugar. Tem lugares que tem mais, menos. A Flórida, no geral, é um lugar muito seguro, principalmente Orlando. Miami é um pouquinho menos seguro, mas ainda é seguro. Mas Orlando é um lugar muito seguro, então foi um dos motivos que fez a gente escolher aqui. Uma coisa engraçada, vou até tentar pegar o story e deixar aqui para vocês verem, é as compras também. Isso estranhou muito no começo. Você faz uma compra na internet, que é muito comum aqui no Amazon, em qualquer outro site, às vezes de coisa cara. Você compra um notebook, vai, de mil dólares. Eles chegam, eles deixam tudo na frente da sua porta. Não existe lugar para eles entregarem, nada. Eles chegam, deixam. Aí, uma hora do dia, você vai abrir a porta e fala, ah, chegou a minha compra. Então, a gente estranhou uma coisa. Eu falei, meu, como é que o negócio está na rua? Vamos pegar, pelo amor de Deus. Aí, todo dia, eu ficava olhando para ver se chegava a minha compra ou não. Aí, depois, a gente foi acostumando e vendo que é normal, que ninguém pega. Mas é uma coisa que chamou muita atenção. Agora, falando do custo de vida, que todo mundo pergunta, o próximo vídeo vai ser um vídeo só de custo de vida, tá, gente? Eu vou pôr todos os valores de tudo. Conta de água, luz, carro, gasolina, moradia, tudo, para vocês terem uma noção do custo de vida nos Estados Unidos. Mas, falando num panorama geral, o custo de vida é menor. Você gasta menos para viver bem. Então, você acaba... O legal é que a maioria das pessoas, quase todas, né? Tem muito mais acesso à educação boa. As escolas, que são ótimas aqui, são tudo nota A, menos, que são muito boas, pelo menos aqui em Orlando. Todas as pessoas conseguem ter uma educação boa para os seus filhos, porque a escola é gratuita. A partir dos cinco anos até a faculdade, você não paga nada. Então, todo mundo, por mais dificuldade financeira que tenha, os filhos têm uma educação boa. Todo mundo consegue ter uma casinha legal, porque é mais barato. Financiamento é acessível, os juros são baixos. Todo mundo tem um carro. Aqui em Orlando, pelo menos, precisa de carro, porque é tudo meio distante. É como se fosse uma cidade um pouco do interior. Vai para assimilar um pouquinho como funciona. E todo mundo tem o seu carrinho. Não importa o emprego da pessoa, ela tem lá sua casinha, seu carro, seus filhos estudando. E isso já é sensacional. Isso vai um pouco para a questão da segurança, né? Por isso que tem muito menos assalto, violência, porque as pessoas acabam não precisando tanto, por necessidade, ir para esses outros caminhos. Então, isso é uma coisa muito bacana de acompanhar aqui. Independente do emprego que a pessoa tenha, se ela é trabalhadora, se ela consegue ter uma vida bacana aí para a sua família. A saúde é um item, um dos únicos aí que a gente viu que ele é caro. A saúde aqui é cara, então você vê que as pessoas não utilizam muito. A gente vai falar um pouquinho mais da saúde aí mais para frente. Mas é um item que é um pouquinho caro e um pouco mais inacessível para as pessoas. Eles estão tentando mudar isso, liberando um pouco o acesso gratuito aí para as pessoas que não têm condição. Mas ainda é um item que eles precisam arrumar um pouquinho aqui. E agora, para explicar um pouco mais do custo de vida, a gente, eu vou começar a falar um pouco de valores. Mas para entender logo do começo, para deixar bem claro um item importante. Quando eu falar aqui de um valor em dólar, você não pode fazer a conversão, tá? Se eu falar, por exemplo, a conta de luz aqui é 150 dólares. Você não pode pensar, mas então vai sair 700 reais, está louco, é muito caro. Não, porque aqui as pessoas ganham em dólar. Quando você vem a turismo, tudo bem, você está com o seu dinheiro em real, você precisa converter, aí você faz a conversão. Mas quando você vive aqui, você vai ganhar em dólar. Então você vai pagar em dólar. Então, para a gente que está aqui ganhando em dólar, a gente trabalha aqui, uma conta de 150 dólares é exatamente igual você pagar 150 reais numa conta. Então, só para vocês terem essa noção e não fazer a conversão, tá? 20 dólares é como se fosse 20 reais para quem vive no Brasil. Essa é a lógica certinha para você conseguir entender mais ou menos como é que funciona. Para vocês terem uma noção, vou falar rápido aqui, vou fazer um vídeo só disso, mas o salário mínimo aqui é por hora. Mas calculando aí uma pessoa que trabalha umas 8 horas por dia, acaba dando uma média de 1.500 dólares. O salário mínimo do Brasil hoje é 1.100 reais. É um pouco menos, aqui é um pouco mais. Só que as coisas são muito mais baratas. Então as pessoas com um salário mínimo aqui, quem ganha um salário mínimo aqui, um salário mínimo no Brasil, a pessoa daqui tem acesso a muito mais coisa. Uma educação top, consegue comprar um carrinho financiado, consegue ter uma moradia legal, então consegue ter acesso a muito mais coisas que a pessoa no Brasil não tem. Então, por isso que a gente fala que o custo de vida aqui é menor e a qualidade de vida é maior. É fazendo essa comparação. Por exemplo, um carro, um Honda Civic 2016, vai igual esse que você está vendo na tela, ele custa 20 mil dólares aqui. No Brasil ele custa 80 mil dólares, 75, quase 80. Uma pessoa que ganha 1.500 reais para comprar um Honda Civic no Brasil, não tem como, fica inviável. Uma pessoa que ganha 1.500 dólares aqui para comprar um Honda Civic, ela consegue, se ela financiar porque os juros são baixos, pagando, dá uma entrada, é uma coisa acessível. Então, essa é mais ou menos a lógica para você ver como o poder aquisitivo aqui é muito maior e isso torna a qualidade de vida dos americanos, de quem vive aqui, um pouquinho melhor do que os outros lugares. Ah, mas Gabriel, aqui no Brasil ganha mais. Se eu for para os Estados Unidos, eu vou ganhar menos em dólar. Não, gente, para vocês terem uma noção, o salário médio do Uber aqui, de quem faz transporte, de quem trabalha com delivery, é de 2.500 dólares. Então, é praticamente a mesma coisa aqui no Brasil, que dá uns 2.500 reais. Quem trabalha com obra aqui, a gente conheceu várias pessoas, que é um trabalho pesado, você tem que se dedicar, suar, não é fácil, mas você consegue tirar de 5 a 7 mil dólares por mês. Se você pega um casal, os dois trabalharem de Uber, de vendedor, um garçom que ganha 2 mil dólares, os salários não são baixos e você complementando em casal, em família, acaba dando uma renda bacana para você conseguir viver aqui com os dólares. Então, sim, aqui as oportunidades, pelas contas que a gente fez, da minha opinião, gente, é melhor, é mais fácil e você tem um custo de vida muito menor. Agora, vamos falar da educação. A gente só está com um pouco mais de experiência na educação da Clarinha, né? Ela tem 4 anos, agora vai fazer 4. Então, é assim que funciona. Aqui nos Estados Unidos, a partir dos 5 anos, você não paga escola, você tem tudo de graça, até o transporte, o ônibus escolar, aquele amarelinho que a gente vê nos filmes, é gratuito. Tudo, tudo que você precisar da escola é gratuito. É uma escola muito boa. Tem raros americanos que quando tem muita grana que quer colocar naquelas escolas que são top, 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 aí eles pagam. Mas a maioria esmagadora vai na escola pública porque é muito boa. As escolas são muito boas mesmo. Então, a partir dos 5 anos até a faculdade, você não se preocupa em gastar 1 real. Gente, isso é uma coisa absurda. A gente pagava escolinha para a Clarinha no Brasil, sabe o custo que é uma escola hoje. Então, essa é uma das principais diferenças no orçamento. Quando você planeja uma mudança dessa, se você tem filhos, já corta essa grana que é uma grana alta de escolas. Isso já dá um baita de um alívio. Até os 5 anos, você tem que pagar. A gente está pagando, a gente colocou a Clarinha numa escolinha para ela já começar a se adaptar. Uma escolinha americana mesmo, ela está se adaptando super bem e você tem que pagar. É um pouquinho... É o mesmo preço do Brasil, mais ou menos, de dólar para real. A gente está achando o mesmo custo até os 5 anos. Aí, depois, a gente para de pagar. Mas a gente está pagando e está sendo muito bom para ela. Uma coisa que a gente viu logo do começo, que é um ponto negativo, vou me encarar assim, que é a questão que eles são muito mais frios. Os americanos, eles não têm esse calor, essa emoção dos brasileiros. A Clarinha, lá na escola do Brasil, a gente conhecia todo mundo. Chegava lá, ficava conversando. elas abraçavam a Clarinha, mandava recado. A gente conhecia todo mundo na escolinha. Você tem essa emoção, essa proximidade. Aqui, não. A gente chegou lá, fez a matrícula, primeiro dia de aula, vem aqui e pronto. A gente foi achando que ia entrar, ia ficar com ela, fazer uma adaptação. Nada. Desce do carro, você leva ela lá na porta, você não entra, os pais não entram na escola. Tem a pessoa, lógico, que recepciona, que registra a criança com todo o cuidado, mas aí a criança entra, vai para a sala e acabou. Aí você fica só do lado de fora torcendo, torcendo para ela se adaptar. A gente passou um pouquinho de aperto nesse começo por causa disso, por ela, pensando, meu Deus, como é que ela está? Será que ela está conseguindo se virar em inglês? Como é que ela vai pedir para ir no banheiro? Como é que ela vai falar se ela estiver com sede? Como ela vai falar com os amiguinhos? E na sala dela só tem uma brasileira, o resto é tudo americano ou de outras nacionalidades, que tem bastante gente aqui. Tem muito indiano, árabe, latino, tem muito. Então é legal que ela se virou. A gente sofreu um pouco, a gente fica acompanhando na câmera. Tem um aplicativo muito bacana que é esse que você está vendo as fotinhos aqui. Durante o dia todo eles mandam o que a criança está aprendendo, o que ela está fazendo, mandam fotos. Então a gente consegue acompanhar e isso acabou dando uma tranquilidade. Mas foi muito rápido. No primeiro mês a gente viu pela câmera que ela ficava um pouquinho de lado, não conseguia se enturmar muito, mas agora passou dois, três meses ela já brinca com todo mundo, está nas fotos, a gente vê que ela já está super adaptada. Então foi muito bom para ela como criança, para ela aprender e se preparar para quando tiver os cinco anos entrar no High School, que é a escola mesmo, que aí é um pouquinho mais puxado, um pouquinho mais sério. Outra curiosidade da educação, aqui o ano letivo ele começa em agosto e ele termina em maio. É diferente do Brasil que é de janeiro a dezembro. Então uma criança que vai começar a primeira série, ela começa a estudar em agosto. Então tem as chamadas férias de verão, que a gente está agora nas férias de verão que duram três meses, é um período muito grande. Então eles dividem junho, julho e agosto. Então os pais têm que se preparar porque esses três meses as crianças ficam em casa. Tem muita gente que a gente conversa aqui brasileiro que às vezes não tem a condição de deixar com uma babá, com alguém que tem que se virar nos 30 para conseguir trabalhar durante esses três meses. A gente optou por continuar pagando a Escolinha Clarinha, continua lá. Eles oferecem um curso de férias, ela vai sem roupinha mesmo e brinca, é mais atividade de brincar, jogar bola, andar de bicicleta, tem brincadeira aquática. Então está sendo muito legal para ela e a gente está conseguindo trabalhar e tocar a vida normal. Mas tem esses três meses no meio do ano. No final do ano tem uma férias só que é a última semana do ano, que é o Natal e o Ano Novo. E gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, curiosidade, pode mandar que a gente responde com o maior prazer. É muito mais fácil, manda lá, me adiciona no Instagram no arroba Pai Lorenzi, manda um direct com qualquer dúvida e aproveita para seguir a gente lá. Aqui no Instagram a gente consegue mostrar muito mais como é o nosso dia a dia, a gente posta tudo aqui. Então você consegue, você acompanhando por lá, você consegue já ter essa sensação de como que é a vida aqui e olhar as coisas de uma forma um pouco mais espontâneas e mais diárias da nossa rotina. Agora vamos falar de casa, de imóvel. É que aqui em Orlando é muito mais comum casa, tá? Se você vai para Miami, Nova York, San Francisco, tem muito mais apartamentos, são cidades verticais, né? Orlando tem muita casa, então a gente acabou tendo uma experiência muito bacana porque eu cresci em São Paulo, em apartamento a vida inteira. Então foi um contraste, né? Eu ter uma casa grande aqui, ter quintal, ter espaço e todas as casas aqui são assim, tá? Não existe casinha muito pequena. A menor casa aí vai ter três dormitórios, vai ter um quintalzinho, uma área legal. Então as casas aqui são bem bacanas e os preços são um pouco mais baratos assim aqui no Brasil. Então você consegue ter uma casinha bacana aqui. O que muita gente faz quando se muda que é o que a gente tá fazendo é você alugar primeiro. A gente tá morando nessa casa de aluguel e aí depois você estando aqui você acaba comprando a sua porque morar de aluguel aqui muito tempo não compensa porque como o financiamento é muito baixo, é muito fácil você comprar a sua casa, esse aqui ele pensa esse valor de aluguel que você paga você consegue pagar o financiamento. Você dá 20% de entrada e financia o resto. Só que é muito difícil você comprar já do Brasil, sem estar vivendo aqui. então o que a gente conselha é sempre isso. Vai de aluguel porque você conhece a região, vai ver quais são os melhores bairros e aí depois você toma a decisão que é uma decisão muito maior de comprar a sua casa. Mas se você consegue ter uma casa bacana os preços são mais baratos que no Brasil. No próximo vídeo que é o de custo de vida aqui nos Estados Unidos que eu vou botar todos os preços detalhadinhos eu vou falar melhor. Mas só vocês terem uma noção. de 2 a 3 mil dólares você aluga uma casa muito legal aqui. 2 mil uma um pouco mais simples que já é bacana de 3 dormitórios até com piscinas e com 3 mil dólares você aluga uma casa top grande com 4 ou até 5 dormitórios piscina e numa boa localização. No Brasil esse é o valor do aluguel de um apartamento pelo menos em São Paulo com 3 mil reais você acaba conseguindo alugar um apartamento não tão grande numa boa região talvez de 80 metros quadrados então é uma diferença grande. essa parte da casa da qualidade de vida acabou também chamando muito a nossa atenção. E também indo para essa parte da casa uma dica que a gente dá que a gente percebeu aqui é assim as cidades variam quando a pessoa quer decidir para qual cidade ir. Orlando é uma cidade muito mais tranquila e segura é ótima para a família para quem tem família criança a gente indica muito aqui porque as casas são casas grandes é um lugar seguro tem muita coisa para criança as escolas são muito boas mas para quem já é jovem ou adulto não tem filho talvez um outro perfil tem cidades muito bacanas como Miami se você pôr um pouquinho mais lá para baixo ou até Nova York Califórnia são cidades mais agitadas tem mais entretenimento vida noturna Orlando é uma cidade é considerada uma cidade do interior aqui é uma cidade grande tem bastante coisa mas a parte residencial é como se fosse uma cidade do interior mesmo então é um lugar mais tranquilo recomendado para a família para quem gosta dessa pegada um pouco de família e para a Disney claro quem gosta dos parques a gente sempre foi apaixonado os nossos maiores blogs são o de Orlando e a gente sempre eu sempre fiz matéria a gente sempre veio para cá a gente veio umas 10 vezes por causa dos blogs do trabalho então a gente tem uma conexão já legal com Orlando por isso que a gente fala com essa alegria toda com esse entusiasmo mas cada pessoa tem um estilo então vê direitinho tem gente que gosta de ir para Boston que tem um estilo diferente dá uma pesquisada legal porque tem muita cidade bacana outra coisa legal que eu vou falar rapidinho para não estender muito é o credit score a gente descobriu que existe aqui o credit score que é o histórico de crédito da pessoa então é baseado nisso que você vai saber qual vai ser a sua taxa e juros para financiar um carro para financiar uma casa para pegar um empréstimo e isso gente para construir quando a pessoa chega aqui você pode ser milionário no Brasil ter milhões no Brasil apartamento dinheiro o que for você chegou aqui seu crédito score não existe ele é zero então você precisa começar a criar ele ele demora uns seis meses para ser criado para criar você vai solicitar um cartão de crédito ou abrir uma conta no banco então o primeiro passo você vai no banco abre uma conta e dá um jeito de solicitar um cartão de crédito a partir do ponto que você tem um cartão de crédito depois de seis meses mais ou menos seu crédito score vai começar a ser validado e vai começar a crescer então o primeiro passo que você precisa é ter um crédito e aí depois você faz um financiamento de carro um financiamento de casa e cada um desses financiamentos vão melhorando o seu crédito score é um assunto mais complexo dá uma pesquisada mas só para você ter em mente isso porque no começo não é fácil e tão barato para quem vem para cá para financiar carro e casa os juros acabam não sendo tão baixos depois de uns anos acaba caindo muito e acaba ficando uma taxa muito boa que é a mesma taxa dos americanos de quem vive aqui há muito tempo mas nesse comecinho você tem que se preparar porque os juros vão ser um pouquinho mais altos sim agora falando do carro os carros também a gente achou que a diferença de preço é absurdo o carro é uma coisa que choca a gente eu fiz vários stories mostrei a loja lá no Instagram várias coisas o preço do carro é muito diferente a gente deu exemplo aqui o Honda Civic 2016 que aqui é 20 mil dólares é 80 mil reais no Brasil é muita diferença o carro é um negócio absurdo então você só vê carro bom aqui é muito bacana que você só vê carrão é muito comum muito mesmo é normal você ver Porsche Hand Rover Mercedes, BMW todo mundo tem é que nem você ter Chevrolet, Ford os carros são meio nivelados porque não existe essa diferença exorbitante que tem no Brasil então isso é muito bacana você vê que todo mundo tem um carro bom um carro legal aqui para quem gosta de carro você consegue ter aqueles carros esportivos você vê às vezes esses carrões esportivos aqui você chama atenção mas depois você começa a se acostumar no primeiro mês eu ficava que nem tonto olha aquele carro nossa, olha essa Mercedes olha essa Mercedes aí depois com os meses você vai se acostumando você vê que é comum você acaba se acostumando mas é muito bacana o valor dos carros é mais acessível o juros é mais baixo você tem que ter um seguro do carro isso é obrigatório não é que nem no Brasil que você pode não ter escolher eu acho que até no Brasil é o certo também você optar por ter ou não ter mas aqui eles fazem como obrigatoriedade você tem que ter o seguro para poder ter o carro porque você tem que garantir a cobertura aí das pessoas se você se envolve no acidente que também faz sentido divide muito opiniões mas também faz bastante sentido então você tem que considerar o custo do seguro mas que também é muito mais barato do que no Brasil a CNH carteira para você dirigir um carro aqui por um mês quando você vem para cá turismo por exemplo ou para morar durante o primeiro mês 30 dias você pode dirigir só com a sua carteira do Brasil você tem na carteira do Brasil válida está tranquilo agora para ficar mais tempo o que eu tive que fazer por exemplo foi solicitar uma carteira eu tive que tirar a carteira de motorista da Flórida cada estado tem suas regras eu tirei a da Flórida porque a gente está aqui em Orlando foi muito tranquilo isso chamou também a atenção porque foi um trauma na minha vida uma das decepções do Brasil foi quando eu tirei a carta ver a sujeira que é as autoescolas me criou uma coisa que todo mundo surja mesmo de dinheiro de tentar extortir todo mundo fazer você não passar você passar nervoso para pagar eles só querem que pague 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 por fora para passar no hotel uma coisa muito feia mesmo no Brasil isso não tem como todo mundo sabe não tem como esconder e eu vim com esse medo vou ter que tirar a carta aqui como é que vai ser foi super tranquilo foi em duas semanas eu já estava com a carta na mão o teste muito fácil o cara lá super gente boa foi uma experiência totalmente oposta do que a que eu tive no Brasil então quem precisa tirar também fica tranquilo que é muito fácil esse processo e eu falei do Honda Civic mas para quem tem está começando que não tem tanta grana ainda está naquele começo difícil tem carro com 4 mil dólares você compra um carrinho usado bom que dá para se virar esse Nissan Versa que você está vendo aqui a gente vai botar uma foto para você ver o modelo o Nissan Versa 2015 ele está em torno de 10 mil dólares então 10 mil dólares você já consegue comprar um carrinho bacana se locomover então não é caro e tem carros muito mais baratos também se você pegar carros mais antigos uma curiosidade é que aqui a gente repara logo no começo não tem moto não existe motoboy no Brasil pegar marginal tem gente do céu você tem que ficar olhando no espelhinho é muito difícil porque toda hora é moto 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 tem muito acidente em São Paulo pelo menos é moto para tudo quanto é lado quando a gente chegou aqui eu falei cadê moto cadê os motoboys como que eles fazem é carro todo mundo tem carro porque como o acesso ao carro é fácil não tem tanto trânsito as vias são todas grandes é rápido para chegar nos lugares as pessoas por menos condição que ela tenha ela tem um carro os entregadores de pizza entregador de comida delivery você quando vê na janela eles chegando eles chegam com um carro e às vezes uns puta carros você fala caramba olha que bacana o cara tem uma condição legal ele faz delivery mas pô tem um carro bacana isso chama muita atenção então não tem moto tem os motoqueiros né pessoal que gosta gosta de moto aí você vê umas Harley Days são essas motos um pouco mais bacanas mas motoboy praticamente não existe aqui falando da saúde eu vou falar rapidinho porque o vídeo tá ficando longo mas a gente tentou fazer uma coisa bem bacana e completinha pra vocês entenderem tudo mesmo a saúde tem um porém é um pouquinho cara você pode fazer um plano de saúde igual no Brasil que a gente fez só que é um pouquinho puxado é o mesmo valor do Brasil só que em dólar então acaba pesando um pouco é um pouco mais caro sim e a gente teve uma experiência muito boa porque ali veio grávida ela acabou tendo a Laurinha aqui então a gente teve consulta médica a gente teve a experiência do hospital do parto e gente foi muito bom a diferença é que eles são muito mais frios e práticos a gente numa consulta com a nossa ginecologista obstreta lá do Brasil a gente ficava duas horas eu já cheguei a ficar duas horas na sala com a Liv em consulta e era de 15 em 15 dias às vezes duas em duas semanas duas em duas semanas 15 em 15 dias era muita consulta e você fica muito tempo conversa de tudo fala da dieta como que tá a mãe e o pai aquela coisa de brasileiro mas a gente criou uma amizade muito grande com a doutora Andréa então você tem aquele envolvimento quando chega aqui é outro esquema são 15 minutos a consulta e é de um em um mês então acompanhamento é muito mais prático sabe se você só vai no médico mesmo se você precisa eles só vão te analisar pedir exame se você tá doente se você tá passando mal não existe essa coisa do Brasil desse tratamento de fazer várias imagens ultrassom a gente fez só dois aqui no Brasil era um a cada duas semanas a gente escutava o batimento da Laurinha era uma coisa muito mais atenciosa mas você vê que é o jeito não é muito de certo errado bom ou ruim eles são mais práticos aqui eles tem essa postura essa cultura de ser prático de resolver tem que resolver resolve ponto e a gente tá começando a se acostumar com isso mas no primeiro dá aquele choque você fala nossa só fiquei 15 minutos nossa não vai pedir isso mas depois você acaba vendo que é o estilo deles e faz sentido no hospital o parto nossa eles trataram a gente com toda atenção com todo carinho aí foi super bacana a gente não teve do que reclamar tem gente já viu relatos de pessoas que tiveram experiência ruim pra gente foi ótimo foi no hospital Advent Health que é uma rede muito boa aqui nos Estados Unidos foi excelente foi super tranquilo por mais que a gente estivesse sozinho aqui né a gente tava só nós dois a gente veio sem ninguém sem conhecer ninguém sem ajuda de familiar nenhum com a Lívia grávida com a Clarinha com os dois cachorros foi na raça mesmo na coragem e o parto foi super tranquilo a gente conseguiu ficar lá depois cuidar foi uma experiência muito boa no final a questão da Covid da pandemia né aqui foi controlado muito rápido desde dezembro que a gente tava aqui a gente chegou Clarinha foi pra escola normal a gente conseguia ter a vida normal ainda usava máscara tudo mas aí já faz uns dois, três meses que a gente já se vacinou foi muito rápido as vacinas e já tá tudo normalizado então foi bacana a gente conseguir ver que a gente a gente conquistou a gente tomou essa decisão de vir pra cá e foi no momento certo até porque o Brasil tá numa situação ruim as escolinhas fechadas todo mundo tendo que fazer o lockdown e a gente conseguiu pegar essa fase aqui então foi muito legal ver o jeito que os americanos com os Estados Unidos lidou com essa situação depois que o Biden entrou ele começou a tocar pau aí nas vacinas nessas medidas e foi muito rápido já baixou tudo já tá quase tudo 100% normalizado aqui na Flórida então isso deu um alívio pra gente e foi bacana a gente se sentiu muito sabe pô eles fizeram o que tinha que fazer a gente sentiu foi um país que fez sabe o seu dever que acabou então isso trouxe também uma paz pra gente nesse momento que eu sei que tá muito difícil no Brasil a gente ficar muito triste de acompanhar porque nossos familiares todos nossos amigos é nosso país então a gente acompanha a gente fica triste mas por um lado a gente achou muito bacana como eles lideram com essas situações e pra terminar esse vídeo que ficou grande comparado com os outros nossos foi um vídeo longo mas é que é muita informação bacana eu gosto de passar então ficou grande mesmo mas eu espero que o conteúdo tenha ajudado vocês alimentação todo mundo fala ixi Estados Unidos vai engordar e é só pizza hambúrguer sim se você vem é só besteira a gente quando vem sempre a turismo que fica 15 dias a gente chuta o balde mesmo é pizza hut é hambúrguer é tudo donuts bolo milkshake cerveja tudo 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 refrigerante mas quando você mora aqui tem um lado muito bom muito fitness saudável de comida que você consegue tranquilamente a gente começou a achar muito alimento bacana pra ser sincero até mais do que no Brasil a gente achou pela Amazon mesmo pela internet a gente tá comprando tudo sem açúcar tudo fitness zero com proteína muita coisa gostosa muita coisa boa então a experiência de alimentação tá sendo muito legal nos primeiros dois meses foi meio foi meio feio tá a gente só comeu errado porque tava naquela empolgação também não dá pra se privar tanto mas depois quando a gente caiu na rétua não essa é a nossa vida agora a gente vai morar aqui não dá pra gente ficar pedindo pizza hut toda hora comendo essas coisas gordas com açúcar vamos dar uma maneirada aí agora a gente tá numa rotina tem gente que faz marmita aqui brasileira pra você comer durante o almoço comidinha caseira então tem muita opção alimentação só na escolinha isso é uma coisa negativa negativa daqui na escola gente alimentação é um caos eles botam foto às vezes eles mandam né o que a criança comeu a clarinha às vezes de terça-feira almoça pizza de quarta-feira mac and cheese que é aquele macarrão com queijo no outro dia nuggets então isso eles não tem esse cuidado com criança e nas escolas até uma briga que tem muito forte aqui dentro dos Estados Unidos sobre isso mas não adianta a realidade é essa tem crianças até que levam a comidinha da casa mas é sacanagem também né gente a criança vai levar lá um arroz e feijão e vai ver o outro amiguinho comendo um cheeseburger então é meio complicado essa é uma parte que eu acho que eles tinham que melhorar eu acho que tá bem ruim a alimentação nas escolas americanas mas é um dos pontos negativos daqui aí gente aqui embaixo na descrição do vídeo você clica em mostrar mais eu vou deixar o link eu vou deixar todos os serviços que as pessoas perguntam tudo que a gente utilizou a empresa pra vir morar pra cá que a gente recomenda pra cuidar todo esse processo seu aí de transição com o corretor pra você conseguir uma casa qual que é o melhor corretor aqui em Orlando que ajudou demais a gente é uma pessoa muito bacana e uma empresa super bem conceituada onde comprar o carro enfim a gente vai deixar o link de todas essas experiências e serviços que a gente utilizou pra ser um guiazinho aí pra quem pretende realmente se mudar pra cá e é isso galera desculpa aí o vídeo longo aqui é muita informação eu fiquei muito empolgado pra fazer esse vídeo na verdade é um assunto muito gostoso de compartilhar eu sei o quanto é importante pras pessoas tem muita gente que sonha igual a gente eu via também vídeo ficava lendo então eu sei o quanto isso é importante então eu tentei falar o máximo possível de informação ser o mais transparente possível tem muita gente que não vai concordar comigo que vão julgar diferente é opinião essa que eu passei pra vocês foi uma opinião sinceraça mesmo de coração o que a gente sentiu qual que a gente sente tem gente que vai achar outras coisas isso é natural do ser humano e essa série vai ser muito bacana eu vou fazer vários outros vídeos então fica ligado aí se inscreve ativa o sininho porque a hora que você vê vídeos com a hashtag do VNG que é o Vivendo na Gringa é esse novo quadro aqui que a gente criou pra mostrar as nossas experiências por aqui e não deixe de assistir o próximo vídeo que vai ser o custo de vida nos Estados Unidos assim que ele estiver pronto eu vou deixar ele aqui do lado junto com a playlist que tem todos os outros vídeos dessa série das experiências dos Estados Unidos de como é viver nos Estados Unidos pra você assistir né e e e e e Obrigado.